Boa noite, é Ingrid do Correio Brasiliense. Tudo bom, Ingrid? Tudo. Eu queria saber o seguinte, o presidente disse que ele só aceitaria a ajuda do G7 caso o Macron pedisse desculpas. Eu queria saber se o presidente pretende pedir desculpas ou se ele acha que teve alguma colocação indevida em relação à esposa do Macron. O senhor presidente advoga e há pouco me comentou estar aberto à recepção de apoio de organismos internacionais, eventualmente de países, desde que esses apoios e esses recursos financeiros venham, somando-se ao nosso esforço, ajudar no combate a essa calamidade que são esses desastres nacionais da caimada. Não obstante, esses apoios e esses recursos financeiros devem ser acolhidos pelo governo brasileiro e pelo governo brasileiro e pela governança brasileira ser empregado. Mas nesse caso específico, ele citou se ele pretende fazer algum tipo de retratação com a esposa dele, com o Macron, enfim? O senhor presidente, como eu disse há pouco, está aberto a receber verbas e recursos financeiros de outros países e organizações e o fator impositivo esboçado por ele é de que esta recepção deste apoio não ofenda a soberania brasileira e que seja a governança desses recursos de nossa responsabilidade. Eu também queria saber se o Bolsonaro tem alguma possível avaliação sobre a candidatura de Joyce Hasselman em 2020 à Prefeitura de São Paulo. Eu queria saber se ele vai apoiar a candidatura, enfim. O presidente Bolsonaro não vai comentar este fato, até porque muito cedo para fazê-lo e muitas ações e decisões do próprio partido haverão de ocorrer ao longo dos momentos que estão por vir e até o momento final da decisão do candidato naquela cidade. Porta-voz, não ficou claro o que vai acontecer em relação a essa ajuda oferecida pelo G7? Quer dizer, ontem o ministro Onyx deu uma entrevista dizendo que o Brasil não aceitaria. O Palácio do Planalto ontem, procurado por nós para confirmar essa informação, confirmou que o governo não aceitaria essa ajuda. Hoje de manhã, o presidente Bolsonaro, na entrevista que ele costuma dar no Palácio da Alvorada, ele condicionou essa ajuda a um pedido de desculpas do Macron. Mas não está claro, o governo brasileiro vai aceitar ou não esse dinheiro? O governo brasileiro, por meio do presidente Bolsonaro, está aberto a receber suporte financeiro de organizações e até de países. O ponto essencial desse questionamento seu é que este dinheiro, ao adentrar as bordas da fronteira do nosso país, terá governança total do povo brasileiro. Desculpa insistir na pergunta, porta-voz, mas é que realmente não ficou claro. Essa aceitação dessa verba do G7 está ou não condicionada ao pedido de desculpas do Macron. E eu queria saber, se o senhor puder, por favor, responder sim ou não, ou se está em aberto, se está sendo avaliado pelo governo. E eu queria saber também se está relacionado ao G7 esse comentário de que o Brasil, caso receba ajuda financeira, deve gerenciar com autonomia esse recurso. O presidente considera que aceitando esse dinheiro do G7 ele não vai ter autonomia para gerenciar? O que o presidente considera é que quaisquer recursos advindos do exterior, em benefício do combate a esse momento que nós vivenciamos de queimadas, de desmatamento, etc., é bem-vindo, mas também gostaria de reforçar, e eu já o fiz aqui ao longo de duas ou três respostas, que é essencial que o entendimento de quem venha a promover essa doação entenda que a governança desses recursos, sejam recursos financeiros e, eventualmente, a reposição de materiais e de ferramentas, é do governo brasileiro. Além disso, não há mais o que comentar, Manuela. Mas ele vai aceitar ou não? O governo brasileiro está aberto a receber as verbas de organismos internacionais e de estados, desde que esta verba esteja condicionada à governança do governo brasileiro. Então, em cada momento haverá de ocorrer um estudo de situação para a elucidação do que está sendo proposto e para a confirmação por parte do governo brasileiro o como, se e o que será feito. Mas, então, só para ficar bem claro, não está definido? Me parece que já está claro. O governo brasileiro está aberto a receber dos órgãos internacionais, dos países, verbas, desde que a governança seja nós. Ele vai aceitar o dinheiro do G7 ou não? Quaisquer recursos, depois de estudados pelo governo brasileiro, poderão fazer parte desta associação regional e extra-regional para o combate a essas queimadas e esse desmatamento. Porta-voz, desculpa, mas não foi respondida a pergunta. Eu tenho a impressão de que, eu vou repetir para ficar um pouco mais claro, qualquer verba advinda do exterior será bem-vinda pelo governo brasileiro, desde que o governo brasileiro identifique que esta verba está liberada para ter sobre ela a governança. Muito bem. Então, nesse caso, o Brasil considera que esse dinheiro do G7 não será administrado... O G7 é um organismo internacional? É um organismo internacional. E eu já citei a palavra organismo internacional em uma das minhas respostas, Manuela. Muito bem. Mas é que está... Você condicionou a aceitação... Então, o que eu digo é que o governo brasileiro receberá o dinheiro do G7, é isso? Se o G7 oferecer o dinheiro como um organismo nacional, como um organismo internacional, e o governo brasileiro entender que é viável recebê-lo, acatá-lo, o governo brasileiro acatará, receberá este dinheiro e o empregará segundo a sua governança. Tá bom. Obrigada. Quando o senhor falou, repetidas vezes, de que o recurso, o apoio vindo de órgãos e países estrangeiros para essa questão da Amazônia, será recebido se o Brasil tiver a gestão sobre o recurso, enfim... Governança, exato. Isso. E respeitada a soberania. Só um detalhe que não ficou claro para mim. O presidente falou que receberia o recurso do G7 se o presidente da França, Macron, pedisse desculpas. Então, pelo que eu entendi, e só quero que o senhor me diga se eu compreendi corretamente, essa questão está descartada, o que vai ser avaliado é a questão da soberania e da gestão do recurso. Num contexto maior, qualquer líder que não seja o líder do nosso país, que venha eventualmente fazer comentários sobre a soberania e a maneira como o nosso governo deve dialogar, como o nosso governo deve definir as suas ações, tem que entender que aqui existe governança, existe governo, existe uma sociedade que entende as suas necessidades, que possui anseios e e é esse somatório, esse balanço de anseios e oportunidades que faz com que a gente avance. Então, nós vamos receber recursos estrangeiros, como eu já adiantei, desde que analisado e que a governança seja nossa. E é isso, os comentários exteriores a esse processo, eles não vêm para somar, vêm apenas para dividir.